Música Momentos Gente, tudo bem? Gente, vocês ouviram o ronco aqui da minha barriga? Vim mostrar pra vocês minhas comprinhas da Avon Tá? Eu vi de novo o Love You Toast Mas eu vou deixar pro final Gente, eu comprei o brinco que eu já mostrei pra vocês Eu acho que lá no Instagram Tá? Então quem não viu pode ir lá assistir Porque eu saí com ele esses dias Então eu já abri Ó, é uma argolinha assim, tá vendo? Ó Tá vendo? Eu amei, eu amei, amei, amei Eu adoro os brinco da Avon que não me dá alergia Demora a escurecer Quando escurece não fica feio Eu fui pedir um porta bijuterias, olha O dia que eu pedi eu tava meio groto de remédio Mas eu lembro que eu pedi tudo que queria mesmo Peraí Ó, bem pequenininho Mas pra viagem é ótimo E bijuteria também não precisa ser grande, né? Gente, ó Tá vendo? Ah, pode pendurar, olha Bem bonitinho, né? Ó Deixa eu ver como é que abre Ai, não É só assim? Ah, de um lado e de outro Ah, tá Gente, eu nunca tive Eu nunca tive Pó de bijuteria, então Como é que é? Bota o brinco aqui Acho que sim, né? Momentos Ó, aqui E aqui Pelo menos que bem fechadinho, ó Vou pôr os que eu mais uso aqui Pra poder não ter erro Aí eu falei que eu não ia comprar mais desodorante, né? Mas desmei Porque como eu gostei muito dos sem perfume Aí eu fui e comprei os com cheiro Tá vendo? Erva doce Topaz Não sei se vocês saberem É um perfume da Avon que saiu, gente Toque de amor Dois erva doce E dois topaz Não Ah, um charismo e um topaz Ó, tá vendo? Diz-se seis desodorantes em creme Vou usar também Depois eu venho contando pra vocês O que eu achei Peguei dois óleos de nutrição Por quê? Porque depois que eu descolorei meu cabelo Meu cabelo passou a gostar de coisas de nutrição Antigamente meu cabelo detestava coisas de nutrição Porque minava óleo, né? Agora tá amando Eu não tinha óleo de nutrição, pra vocês terem noção Comprei também dois cremes depilatórios Esse aqui é só pra área do biquíni mesmo, tá? Que é a parte íntima Ó Então O de corpo não dava pra me passar Porque eu tinha muita alergia Então Eu já fiz depilação da lei Mas mesmo sem volta a nascer Então eu comprei pra poder testar Gente, parece que tá tamanho diferente Pera aí Ah não, tá tamanho igual Aí, ó Comprei o novo Clás skin, máscara de espinha facial Argila rosa Quatro minutos Ah, tá o chamado aqui, gente? Aí eu comprei dois Dois de argila rosa Em quatro minutos Combate Máscara espinha Ó Eu vou até usar de uma vez Aplique suavemente Pelo rosto E deixe secar por quatro minutos Enxague com água Hoje duas Três de semana Eu acho que a rosa É argila branca Com argila vermelha Diz a minha Minha Prima que é isso Eu comprei Esmalte das cores novas, ó Que é Cinco free Piscina natural Comprei duas Dois de cada Cor de cada Aí eu vou mandar uma Pra Quem quiser compre Enxopilar, sabe? É Ah, não Acho que é tudo diferente Pera aí Magia marinha Melancia sem semente Calda de sereia Qual que vocês acharam Mais bonito até agora? E Sorvete de framboesa Qual que vocês acharam Mais bonito? Ou não achou Nenhum bonito? Brincada E agora Nossa estrela Love you I touch I touch Uma fragrância Romântica Inspirada no amor Verdadeiro Que é sentido Através do Touch Love you Love you I touch Uma fragrância floral Que combina o frescor Do alecrim Com o romance Da rosa dourada E a elegância Da madeira De sândalo Vamos ver Pera aí Quantos mil? 75 Se não tiver revendentura Da avon Vou deixar espaço Da minha mãe Pra vocês Tá Nossa Já tá exalando Será que meu Ó É bem parecido Com o outro Só a cor Que é diferente Né? Love you I touch Ó A tampa Bem bonita Tá vendo? Bem gordinha Adoro quando o borrifado É gordinha Não sei o que Já tá exalando Muito Não Ele sai bem Bem frutal Ele tá me lembrando Um pouquinho O Fantasy Na saída Pera aí Nossa gente Eu conheço esse perfume Será que é inspirado Na Fantasy? Pra mim foi docinho A vibe fantasy Assim Sabe? Ele é bem docinho O outro é mais floral Frutal mesmo Mais floral Na verdade E esse aqui É mais adocicado Pra mim Tá gente? Ó Eles estão mostrando Que é mais floral Doce Mas assim Que não tem Nota de doce Mesmo Né? Mas eu tô sentindo Alecrim Não consigo sentir E bem gostosinho Assim Nada de outro mundo Mas é um docinho Bem gostoso Tá? Eu vou experimentar mais E vim fazer a resenha Pra vocês Tá gente? Ó Frasco lindo Né gente? Muito bem trabalhado Fica bonito de frente Ó É Lindo, lindo, lindo Então essas foram Minhas comprinhas da Avon Espero muito Que vocês tenham gostado Um beijo E até o próximo vídeo